Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês produtinhos acabados. Estou aqui com a minha caixinha de produtinhos acabados, eu vou colocando tudo aqui durante o mês, né? Tudo que vai acabando, tem bastante coisa, ó. E eu vou mostrar tudinho pra vocês, vou falar o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu vou voltar a comprar, o que eu não volto a comprar, tá? Eu acho assim que todo mundo, né gente, tem produtinhos que amou, que com certeza volta a comprar. E tem gente que usa alguns produtos, assim como eu também, que não dá certo na gente, não dá certo no cabelo, na pele. E acaba a gente tendo uma experiência ruim com alguns produtos, né? Mas assim, eu acho que se a gente não testar, a gente não vai saber se o produto é bom, se ele vai se adaptar no cabelo, na pele, se o cheiro é bom. Então assim, vale o risco, né gente? A gente usa muitos produtos durante o dia a dia. Então assim, às vezes a gente acerta, às vezes, né, acaba não acertando. Então eu vou mostrar pra vocês tudinho que eu utilizei no mês de setembro, tá bom, gente? Eu vou começar mostrando um kit que eu comprei na Shopee, tá? Tem mais ou menos um mês e pouquinho. Eu comprei alguns produtinhos de autocuidados, né? E acabou, gente, esse shampoo e condicionador da linha Golta Dourada. Esse aqui, gente, fala tanto o shampoo quanto o condicionador, que eles são para tratamentos cosméticos capilares com silicone, tá? Fortalecimento de cabelo e ele tem, o shampoo ele é anti-caspa, tá? O condicionador não é. Gente, eu comprei os dois juntos, tá? Veio como um kit. E assim, eu achei uma diferença bem grande de um para o outro, tá? Inclusive, gente, no cheiro. O cheiro do shampoo, gente, é maravilhoso, tá? Ele tem um cheirinho bem gostoso, cheirinho de... Quando você passa um produto bem gostoso, o cabelo fica super cheiroso, cabelo limpo, sabe? Já o condicionador, eu não gostei do cheiro. O condicionador, eu achei que ele tem um cheiro de produto químico. Aquele cheiro, assim, bem forte, cheiro de produto de limpeza. Então assim, se fosse escolher apenas um, gente, eu só compraria o shampoo, tá? Se eu achar o shampoo, o condicionador que tem essa versão aqui anti-caspa também, porque aqui não tem, eu compraria, assim, novamente o kit. Mas aqui no caso dos dois, o shampoo eu compraria novamente, já o condicionador não. Porque o cheiro, gente, disso aqui, eu não gostei, tá? É um cheiro muito, muito forte. Cheiro de produto químico mesmo, cheiro de produto de limpeza, tá? Então assim, não rolou. O shampoo é incrível. Amei, tá? Nota mil pra esse shampoo. O cabelo fica soltinho, fica bem limpo, tá? Fica brilhoso. O cabelo fica incrível. Parece que acabou de sair do salão de beleza. Já o condicionador também deixa um aspecto muito bonito no cabelo. Só que o cheiro não me alinhador, não, tá? Acabou aqui em casa também, gente, essa máscara de cabelo. Quase derrubei. Dessa marca Probelly. Super bonita, tá? Aqui fala que ele é liso, brilho e espelhado. Eu comprei ele na Shopee também, junto com o shampoo e o condicionador. E, gente, que perfeição, tá? Esse aqui, com certeza, eu volto a comprar novamente. Porque deixa o cabelo muito bonito, muito brilhoso. Fica, assim, super alinhado, sabe? Parece que vocês passaram, assim... Sabe quando passa um produto, assim, super chique no salão? Parece, tá, gente? Fica perfeito. Amei. Ele contém 900ml, então, assim, rende muito. Eu usei o mês inteirinho, tá, gente? Super, super compensou. Paguei 17 reais. Não achei caro. E, assim, ficou perfeito. Com certeza. Se eu encontrar novamente aí, eu vou comprar ele. Pra poder usar aí no dia a dia. Acabou também aqui em casa esse condicionador nuvem, tá? Gente, esse condicionador, eu paguei 25 reais nele. Eu achei super caro, né? Só que eu tinha ganhado... Ganhado, não? Eu tinha comprado um shampoo. Não, acho que eu ganhei. Foi. Esse eu ganhei. Eu ganhei esse shampoo aqui, tá, gente? Do... Do Boticário. Só que ele é pra cachos. Cachos firmes e fortes. Meu cabelo é liso. Então, assim, falei que vou comprar um condicionador igual pra eu poder usar. Ganhei mesmo. Acabei comprando nuvem errado, tá, gente? A cor é bem parecida. E aqui fala, gente, que ele é pra cabelos normais, tá? Não tem, assim... Não fala que ele é super hidratante nem nada. Aqui só fala, assim, que ele é ultra macio e sem frizz. Mas, assim, gente, eu achei um condicionador super normal, tá? Não vi diferença nenhuma desse condicionador. Eu queria muito ter visto, assim, uma diferença grande. Deixado, falo assim, ah, não, meu cabelo ficou, assim, super diferente. Mas eu não vi diferença, tá, gente? Pra mim ele ficou, assim, normal. E o cheiro dele é muito gostoso. O cheiro dele, gente, é exatamente o cheirinho do hidratante. Ficou perfeito, tá? O cheirinho dele no meu cabelo. Ficou por muito tempo. Eu gostei muito da perfumação que ele deixou no meu cabelo. Então, assim, pelo cheiro, gente, compraria novamente. Só que, assim, em questão de valor, eu não acho que compensou tanto, tá? Porque ele custa aí R$25,00, ele só tem 250ml e ele não faz muita diferença no cabelo. Então, assim, talvez eu não compraria novamente. Talvez na promoção. Se tiver uma promoção dele, pode ser que eu compre novamente. Mas pelo preço cheio, não, tá, gente? Eu acho que não compensou. Acabou, como eu mostrei pra vocês, o shampoo, tá? Esse shampoo aqui, ele é... Não é pro meu cabelo, tá, gente? Ele é caixas firmes e fortes. Aqui fala que ele é feito antifreeze, caixas mais hidratadas e definidas. Eu achei que ele ficou legal no meu cabelo, mas ficou, assim, um pouco pesado. Eu lavava ele e daí logo ele já começava a ficar um pouco mais oleoso. Mas, assim, gente, eu já sabia desde o início que ele não era pro meu cabelo, né? Então, assim, como ninguém aqui em casa tem cabelo cacheado, eu falei, vou usar. Ver como que ele vai se comportar na minha pele. Eu falei, ruim não vai ficar. O máximo que vai ficar já tinha em mente que ele ia ficar um pouco mais oleoso por ser, assim, pra cabelos cacheados, que precisam um pouco mais de hidratação, né? Então, eu falei assim, vou utilizar aí e ver como é que vai ficar. O cheiro também é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E eu acho, assim, que quem tem cabelo cacheado vai ficar perfeito. Porque, assim, no meu cabelo, quando lavava, gente, o cheiro ficava incrível. E ele ficava, assim, super soltinho, super hidratado, sabe? Só que, assim, pesava um pouco no decorrer do dia. Eu percebi que ele tava um pouco mais pesado, tá bom? Não mantinha o meu cabelo por muito tempo mais limpo, assim, sabe? Mas eu gostei bastante do produto. Não compraria novamente porque não é pro meu cabelo, né, gente? Mas é maravilhoso, eu adorei. Acabou por aqui também, gente, esse hidratante da Nativa Spide, essa aí. Eu já tinha mencionado alguns usadinhos na semana que eu tinha colocado ele pra secar porque ele está próximo do vencimento. Não está tão próximo do vencimento dele, é só o ano que vem, em fevereiro do ano que vem. Só que eu tenho alguns hidratantes aqui também que estão com validade um pouco próxima desse aqui. Falei, vou colocar pra secar porque tá calor também, ele é super fresquinho, né? Ele é muito gostoso esse aqui, gente, com certeza. Se tivesse pra vender novamente, eu iria comprar porque ele tem um cheirinho maravilhoso. Então, esse dia sai bem docinho, tá bom? Então, assim, esse aqui não vai voltar porque não tem mais pra vender. Mas se tivesse, com certeza, gente, eu compraria novamente. É um cheirinho muito gostoso, bem levinho, do jeitinho que eu gosto. Eu amo, amo esse hidratante, tá? Inclusive, eu já usei dois desse aqui. Ano passado eu saquei, assim, em um mês, tá? E esse aqui eu saquei super rápido também. Com certeza ele voltaria se tivesse pra vender. Mas como não tem, infelizmente não tem como, né, gente? Acabou aqui em casa também esse sabonete íntimo, tá? É um sabonete que eu gosto muito. Ele é dessa linha Cia da Natureza. Esse aqui é o Fresh. Gente, esse aqui eu não preciso nem falar, né, que ele vai voltar porque com certeza ele volta. Você já deve ter visto vários aqui em casa, né? Eu sempre trago aqui nos produtinhos acabados. Eu gosto muito, ele tem um cheirinho, assim, bem refrescante. Ele deixa, né, bem refrescante. Então, assim, super, super compensa. Ele é bem baratinho. Eu compro geralmente o kit, né, em Sorocaba. E o kit sai ali por volta de uns 7, 8 reais. E, gente, é barato e bom. Esse aqui é o melhor, né? Então, assim, com certeza esse aqui volta. Assim que eu for lá em Sorocaba, eu vou comprar novamente porque super compensa. Acabou aqui em casa também. Eu não ia mostrar isso aqui, gente, porque eu nunca trago. Eu sempre acabo jogando fora, eu esqueço. Mas essa vez eu falei assim, ah, vamos mostrar. Acabou, né? Eu lembrei de guardar, então. Eu falei, vamos mostrar para as meninas. Esse aqui, gente, que é o... O algodão para me tirar a maquiagem. Eu amo. Então, eu amo esse algodão para retirar a maquiagem, para fazer ali a limpeza para o skin care. Ele é disco de algodão dia a dia, tá, gente? Eu gosto muito dessa marca aqui. É cotton. Acho que é assim que se fala. E ele é super baratinho, acho que é 5 reais. Então, assim, super compensa. Tem no grandão também. Mas eu gosto mais pequenininho assim porque é mais fácil para carregar na bolsa. Então, assim, eu prefiro, tá? Então, assim, esse aqui com certeza vai voltar sempre que acaba. Eu compro novamente. Acabou aqui também, gente, esse sabonete líquido da Lux. Gente, que sabonete é esse. Perfeito. O cheiro é incrível, gente. Eu não sabia que esse sabonete era tão cheiroso assim. Esse aqui é o Orquídea Nigra. Gente, fica o cheiro na pele. Por um tempão, vocês não têm ideia. Fica muito gostoso. Eu quero comprar o vidro, né? Que no dia que eu fui comprar eu não achei. Eu quero comprar o vidrinho dele pra poder... Eu vou estar colocando sempre o refil, né? Aqui eu acabei colocando no refil de um outro potinho que eu tinha aí. Mas, assim, não tem problema nenhum, né? Que eu gosto de ver ali tudo bonitinho. Tem 200ml e com certeza, com certeza, esse aqui vai voltar, gente. Porque ele é perfeito, tá? Acabou também, gente, essa água oxigenada, né? Que eu utilizei ela pra descolorir os perinhos dos meus braços, né? Ele é fator 30. Esse aqui meu pai comprou a tinta pra pintar o cabelo. E sobrou a água oxigenada. E eu acabei utilizando pra poder... Não jogar fora, né, gente? Eu ia comprar a água oxigenada e falei, ah, me dá e eu passo no braço, né? E daí essa aqui é da Coretol, né? Se, de repente, ele comprar novamente a tinta, né? E sobrar a água oxigenada, Eu utilizo novamente, assim. Mas ir lá comprar a tinta só por isso não faz sentido, né, gente? Mas eu gostei. É dessa marca Niel, né? A tinta também ele gosta. Então, provavelmente, vocês vão ver outras vezes aí. Acabou também, gente... Esse... Produtor solar, tá? Esse produtor solar aqui é o Sun Fresh da Neutrodina. É um produtor solar que eu gosto bastante. Esse aqui, gente... Na verdade, assim... Eu tenho um pouquinho de dificuldade de utilizar produtor solar. Eu acabo esquecendo. Então, assim, eu comprei há muito tempo esse aqui. Super rende isso aqui, gente. Sério. Ele contém 40 gramas, mas rende demais. Ele é sem cor. Pele mista à oleosa, tá? Deixa a pele super sequinha. Eu achei que compensou. Porque eu não paguei muito caro nele. Ele estava pra vencer. Então, mas eu preciso usar pra não vencer, né? Ele venceu agora. Esse mês, de setembro mesmo. E, assim, gente... Ele é um produto que... Ele é bom. Só que, assim... Eu não voltaria a comprar novamente porque eu estou muito na vibe de utilizar produtor de celulares com cor, né? Então, eu não vou comprar novamente por conta disso. Porque eu acabo esquecendo de utilizar eles. Utilizo outros produtos e deixo esse aqui de lado. Então, assim, quase que ele venceu sem eu usar. Ele estava na metade ainda. Então, eu peguei pra usar bastante esses dias pra poder, né? Não jogar fora. Mas, assim, não vou comprar novamente por isso. Porque eu não uso com frequência e eu acabo usando mais os com cores, né? Inclusive, hoje eu estou com um protosolado de cor, né? Eu acho que é mais prático, né? Porque eu gosto muito de passar maquiagem. Então, assim, já estou maquiada ali com o protosolado e fica tudo certo. Acabou também por aqui, gente. Esse body splash da Mahogany. Ele contém 300ml. É o Surinam Cherry. Esse lindinho aqui. Gente, que delícia, que delícia. Esse aqui era o último que eu tinha da linha da Mahogany, né? Agora eu não tenho mais nenhum produtinho da Mahogany. Eu quero investir em alguns outros perfumes da linha, né? Da marca. Não conheço muitos. Gente, ele é muito gostoso. Esse aqui, com certeza. Ele entrou na promoção aí. Eu vou comprar novamente. Ele é bem fresco. Já fui muito elogiada com ele. Muitas pessoas vinham me perguntar o que eu estava usando. Porque ele tem performance, gente, de um perfume, tá? O bichinho gruda demais. Fixa por horas. Projeta muito. Então, assim, com certeza. Esse aqui, vocês vão ver novamente aí. Não agora. Tá vendo? Então, aqui, gente. E eu estou com a janela aberta. Vocês não vão ver por agora. Mas, assim, quando ele entrar na promoção aí, eu vou comprar novamente com certeza, tá, gente? Acabou por aqui também, gente. Essas duas abocinhas, que é dessa linha aqui, Botica. Botique, né? Que é vitamina C. Eu fui fazer compras dos meus produtinhos de... Os meus hidratantes, né? Que vinha o hidratante, o refil. E a moça me deu isso aqui de brinde, né? Ela falou isso pra mim poder testar. Eu vi lá que eu... Gente, eu passei. Eu gostei bastante. Fica muito gostoso a pele, assim, sabe? Fica uma sensação muito bonita. Fica, assim, uma sensação gostosa. A pele fica linda, tá? Então, assim, com certeza. Eu estou esperando entrar uma promoção aí. Porque, assim, gente. Eu achei que está muito caro. O serum, né? Esse aqui é um serum, tá, gente? O serum, ele estava custando 112 reais. Então, gente, super caro. Vou esperar aí ficar de olho, né? Nas promoções. Futuramente, se tiver uma promoção legal, com certeza, eu vou comprar. Porque eu adorei, adorei esse serum aqui, tá? E eu não tenho nenhum serum aqui no momento. Então, eu estou precisando de um serum mesmo. Acabou também, gente. Esse protetor solar. Ele é fator 60. Era uma mocinha que estava aqui perdida nas minhas coisas, né? Eu ganhei faz um tempinho já. E eu acabei guardando e não lembrava mais. Estava na validade ainda. Aí eu fui fazer uma faxinha esses dias. E encontrei e falei, ah, vou usar pra ver como é que é, né? É dessa marca Avene. Gente, eu adorei também esse protetor solar. Fica super sequinho na pele. Ó. Ele está meio manchadinho, porque caiu um pouquinho do vitamina C aqui. E daí acabou manchando. Eu gostei. Só que assim, gente, como eu falei pra vocês, a mesma situação do protetor solar que acabou ali da doutorina, eu não vou comprar porque eu não uso... Eu não tenho o costume de usar muito protetor solar. Então, pra eu poder conseguir usar, eu acabo pegando protetor solar com cor. Porque no calor que está fazendo, gente, a gente tem que usar protetor solar. Não dá, né? Senão a pele vai pro ralo. Então, assim, estou usando muito protetor solar com cor. Então, por isso, não vou comprar. Talvez futuramente, se um dia eu quiser comprar um protetor solar facial, eu vou procurar esse aqui porque eu gostei bastante. Mas, assim, agora, no momento, não, tá, gente? Acabou por aqui também de amostrinha, né? Esse sabonete líquido, né? Que veio junto com o protetor solar. Também tinha esquecido dele, guardei. Não lembrava. E aí, gente, esse aqui é da Dermotivit. Original. Gente, eu gostei. Ficou a pele muito, muito lisinha, sabe? Quando você lava e você sente que está totalmente limpa a pele. Gostei muito, é para o rosto, tá? O sabonete facial. E eu achei bem legal, tá? Inclusive, eu falei que eu vou dar uma pesquisada na Shopee pra ver se eu consigo encontrar ele num precinho legal aí. Porque eu gostei bastante desse produtinho aqui. E também utilizei, gente, essa amostrinha aqui, que é da Avene também. É um gel de limpeza profunda, tá? Na verdade, gente, eu gostei mais do sabonete. Mas esse aqui não ficou muito ruim na minha pele também, não. Ficou bem lisinho, sabe? É uma textura bem limpa também. Só que ele é textura de gel. Então, assim, eu não sou muito fã de textura de gel. Já aquele ali eu gostei mais. Então, assim, provavelmente eu não compro por ter aquele ali, né? Que eu gostei mais. Então, assim, esse aqui eu gostei, mas não foi assim, não amei, sabe? E por último de amostrinha, né, gente? Eu utilizei também esse aqui, que é da Make B. O retinol H+, ele tem... Ele é 80 escudo protetor UVA, luz azul, FPS 80. Base invisível com duplo retinol e ácido hialurônico, tá, gente? Gente, não deu, tá? Isso aqui não deu na minha pele. Eu passei isso aqui, gente, e sabe quando começa a aparecer contaminando o óleo no rosto? Não, não deu, tá? Na minha pele ficou bem esquisito. Então, esse aqui, gente, com certeza não vou comprar. Foi até bom ter ganhado uma amostrinha, porque, assim, depois compra o produto e não usa. E não é barato, né, gente? Os produtinhos da Make B, do Boticário, assim, de retinol, não é barato. Então, assim, eu dei graça a Deus de ter ganhado essa amostrinha pra testar antes de comprar. Era um produtinho que eu queria há muito tempo, tá? Estava na minha listinha. Só que depois que eu utilizei essa amostrinha aqui, não deu, tá, gente? Não gostei, não. E por último, gente, pra poder finalizar o vídeo, acabou por aqui esses desodorantes, tá, gente? Eu utilizei dois de vanila, ó, esses dois aqui de vanila, que tem um cheiro maravilhoso. Que cheiro incrível. Eu gostei bastante, tem um cheirinho, assim, de bolo, bem gostoso. Eu sei que até as axilas e tudo mais, só que, gente, tem tanta cheirosa, né? Isso aqui é muito cheiroso, ele tem um cheiro maravilhoso. Não incomoda no calor, tá? Eu achei, assim, quando eu fui comprar ele, eu pensei só no frio, né? Não pensei, assim, em usar ele no calor. Mas esquentou, assim, de repente, que do nada, assim, estava fazendo frio, de repente, já começou o calor. E eu continuei usando. E, gente, não incomoda em nada. O cheirinho dele é muito agradável, muito gostoso. É uma baunilha, assim, bem suave, tá? Bem discreta. Não interfere o cheiro de perfume, de hidratante nem nada. Então, assim, com certeza, gente, vou comprar novamente. Ele só é um pouquinho difícil de encontrar, né, gente? Quando eu vou no supermercado, na farmácia, eu vejo muitas fragrâncias lá, só que eu não encontro muito o de vanila. É meio difícil, talvez, venda rápido ou não venha muito de estoque, né? Mas, assim, é muito gostoso. Então, com certeza, vou comprar novamente esses dois, né? O de vanila. E esse aqui, gente, também é muito bom. Esse aqui foi o primeiro que eu usei. É sensitive. Ele é bem suave de cheiro, tá, gente? Quase que não tem cheiro. Então, assim, pra utilizar pra trabalhar, ele é super gostoso, porque não incomoda nem nada. Você consegue ali fazer suas atividades no dia a dia. Mas, assim, eu achei que não tem cheiro, gente. Então, assim, eu não acho legal, assim, usar um produto sem cheiro. Eu não gosto, sabe? Pra quem gosta, beleza. Só que, assim, eu não gosto. Eu gosto de produto cheiroso. Eu gosto de produto que exala ali. Então, esse aqui eu não vou comprar novamente, porque eu não achei que tem, assim, um cheiro, assim, sabe? Ele tem um cheirinho bem discreto aqui, gente, que quase que não dá pra sentir. Então, esse aqui eu não compro novamente, tá bom, gente? E esses foram os meus produtinhos acabados. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo, falem também o que vocês acharam. Eu vou adorar saber. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar com os amigos que me ajudam bastante aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.